Bom dia, amigos. Bom dia, companheiros. Uma grande alegria, mais um dia ainda nesse ano, estarmos reunidos em torno dos estudos, em torno dessas lições que a espiritualidade amiga nos trouxe de uma forma tão carinhosa para os nossos entendimentos, visando o nosso progresso espiritual. Agradecemos a Deus pela doutrina espírita que, nessa encarnação, tivemos a oportunidade de conhecer e tanto aprender. Rogamos ao meigo Rabi da Galileia, nesse mês tão especial, em que todos nos encontramos ainda envolvidos pela vibração do seu nascimento, junto a todos nós, trazendo a boa nova, a nossa gratidão e os nossos pedidos sempre, de muita luz, paz e esperança. O estudo de hoje é a mensagem de número 172, que tem como título Manjares. Emanuel nos traz aqui uma passagem de Paulo, na primeira carta de Coríntios, no versículo 13, capítulo 6, em que ele nos disse, Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. O alimento do corpo e da alma, no que se refere ao pão e à emoção, representa meio para evolução, e não o fim da evolução em si mesma. Há criaturas, no entanto, que fazem do prato e do continuismo simplista da espécie Únicas razões de serem em toda a vida. Trabalham para comer e procriam sem pensar. Quando se lhes fala do Espírito ou da eternidade, vocês sejam despreocupadas quando não trocam aflitivamente de assunto. Efetivamente, a satisfação dos sentidos fisiológicos é, para a alma, o amparo que o solo e o adubo constituem para a semente. Todavia, se a semente persiste em reter-se na cova para gozar as delícias do adubo, contrariana à divina lei, nunca se lhe utilizará a colaboração preciosa. Valioso e indispensável a experiência física é o estômago. Venerável e sublime são as faculdades criadoras. Urge, contando tudo, entender as necessidades do Espírito imperecível. Esclarecimento pelo estudo, crescimento mental pelo trabalho, iluminação pela virtude santificante, são imperativos para o futuro estágio dos homens. Quem gasta o tempo consagrando todas as forças da alma às fantasias do corpo, esquecendo-se de que o corpo deve permanecer a serviço da alma, cedo esbarrará na perturbação, na inutilidade ou na sombra. Para a comunidade dos aprendizes aplicados e prudentes, todavia, brilha no Evangelho o eloquente aviso de Paulo. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. os manjares da vida, os alimentos. É o alimento. Nós estamos falando aqui, Paulo fala do alimento do corpo físico. Mas, Emmanuel vai trazer aqui no que se refere ao alimento do corpo e da alma, o pão e a emoção. O alimento do corpo, o pão, o alimento daquela alma, a emoção que representa o meio pelo qual ele vai evoluir, e não o fim. A emoção é um meio. Qual é a sua emoção? Então, aquela finalidade não é você viver na emoção. É um meio pelo qual. Isso que a gente começa a entender. Então, algumas pessoas vivem com a única razão de satisfazerem emoções. A gente pode falar aqui dos hedonistas. vivem para satisfazer as suas vontades, as suas emoções. Mas, primárias, muitas vezes. Vivem para satisfazer as necessidades do corpo. E o corpo é muito exigente quando a gente deixa ele dominar. Ele é um senhor cheio de exigências. Então, tem criaturas que vivem para as emoções, esquecendo que as emoções são um meio e não uma finalidade de vida. Eu não vivo para ter emoções. Eu preciso das emoções como meio. Então, a gente começa a lembrar que a gente não está trabalhando só para comer e procriar. Ou seja, despreocupadas quanto ao nosso futuro espiritual. A criatura só quer saber do pão para alimentar o corpo físico, o ventre, o estômago, o sexo para ter as emoções sexuais, as coberturas do corpo dela, as sensações físicas em volta dessa periferia, da derme, que a gente chama aqui dessa parte mais superficial, da camada da pele. Então, elas vivem para isso. E se você entrar num assunto, ela já começa a virar os olhos, mostra já um enfado e vai mudar até de assunto, porque ela fica aflita. Agora, se você começar a falar de panelada de comida, falar que vai dormir não sei quanto tempo, falar de relação sexual, aí elas acordam. porque a mente dela circula em volta dessas questões ainda instintivas, puramente de sobrevivência. Isso é um estágio. Um estágio da evolução. Foi uma fase que era preciso. Precisava lá lutar pela comida para sobreviver, pelo abrigo, pela questão sexual para perpetuar a espécie. Foi uma fase. só que essas fases a gente vai continuar. A gente não está usando chupeta até hoje, tá? Então, a gente vai sublimando de uma fase para a outra. Então, essas pessoas ficam incomodadas, sim, porque elas vivem unicamente para satisfazer os seus sentidos fisiológicos, do seu corpo físico. E a gente vai lembrar que o sentido fisiológico ele constitui ali o solo e o adubo. É necessário, sim, para a semente. É necessário para se estruturar. Eu preciso comer. Eu preciso de um abrigo. Existe a relação sexual. Isso tudo é vida. Né? Mas, eu não... Essa não é a finalidade princípua da vida. Então, é... Algumas pessoas buscam viver somente nisso para tranquilizar a sua existência. Então, ficam ali paradas naquilo ali sem trabalhar e sem pensar nas necessidades da sua alma. Né? Então, a gente vai lembrar da semente que a semente vai germinar, vai criar o seu caule, as folhas, vai ter a floração. vai depois para a formação de frutas e sementes. Né? Então, primeiro, ela tem as suas raízes primárias ali fazendo fixação, depois ela vai crescer. Então, são fases. Depois, ela não está só naquela fixação inicial. Ela já vai para o processo lá de fotossíntese. Não é assim que nós aprendemos? Então, ele nos fala aqui que se a semente persistisse em reter-se na cova, ali no fundinho da terra, para ficar só gozando das delícias do adubo, contrariando a lei divina, que é o sol lhe chamando para romper aquela terra mais bruta, ela nunca se ia utilizar, nunca se lhe utilizar a colaboração preciosa. Então, a experiência física é importante o alimento para nós estarmos vivos. Precisamos nos alimentar. Estamos no corpo físico. Deus conhece as nossas necessidades e coloca os nossos alimentos à nossa disposição. Assim como o sexo são faculdades criadoras, a área sexual é a área criadora. Tudo isso é importante. mas urge entender, urge é urgente a gente entender as necessidades também do espírito imperecível, que não vai perecer, porque o corpo vai perecer e aquilo que eu coloco dentro do meu corpo também vai perecer. Tanto o ventre como os manjares. Isso vai ficar na terra. E a gente acaba dando muito valor àquilo que vai ficar então o estudo o estudo que nos faz crescer a mente, nos faz trabalhar perceber as virtudes que precisamos desenvolver é como essa semente. é a iluminação das virtudes santificantes. A gente vai crescendo para cima e para o alto, para o tropismo divino, atraídos por uma luz maior, sair do seio obscuro da terra. é preciso sair sem ficar ali. Só se quem faz se gostando só do fundo da terra não vai ver a luz do sol nunca. Então é preciso romper essas camadas mais grossas e nos direcionarmos para o sol. E a gente para para pensar quanto tempo se gasta a nossa alma encarnada nas exigências do corpo físico. Esquecendo que o corpo tem que estar a serviço da alma e não ao contrário a alma a serviço do corpo. Eu não tenho que viver para atender as exigências do corpo. Eu tenho que alimentar para que ele seja o veículo pelo qual me encontro no planeta para colocar em prática para aprendizagem. da minha vida, das minhas virtudes, das minhas conquistas. É o contrário. Então é aquela questão você vive para comer ou come para viver? Você vive para dormir ou você dorme para viver? Precisamos disso tudo. Mas quem é que é o senhor da vida? Da nossa vida? É o nosso espírito imortal. E esse que é o imperecível. Porque se não pensarmos assim nós vamos entrar na perturbação e no momento de sombra. Então a gente vai desenvolvendo a ponto de ter necessidades, finalidades cada vez mais enobrecidas. A gente vai lembrar que o corpo físico é perecível, ele vai se desgastar, processo natural desde o dia que nascemos, as células já começam ali no processo de desgaste, assim como os fluidos e o nosso espírito é imortal. Para quem que nós devemos dar mais atenção? Ao que já vai acabar ou que vai prosseguir? Vamos pensar nisso. quem que é o senhor? O espírito imortal ou esse corpo? Que às vezes é um senhor muito caprichoso. Já pesquisaram? Você começa a atender muito o corpo, cada hora ele quer um negócio diferente. Para eu ficar bem, preciso de mais disso, preciso de isso, preciso de isso. Aí ele começa cheio de exigência. Aí você passa o seu dia inteiro atendendo necessidade do corpo físico. Você não criar ali uma disciplina de um horário para alimentar a tua alma com o pão da vida que é Jesus, com a água da vida que é o Evangelho, você passa o dia inteiro. Você já passa oito horas dormindo, procurando para se acomodar. Depois você vai cuidar de alimentação, você vai cuidar do seu abrigo, você vai cuidar da sua vida sexual, você vai cuidar das suas roupas, você vai trabalhar para ter dinheiro para bancar isso tudo. Não foi isso que aconteceu? Quanto tempo se trabalha durante o dia e cada vez mais para ter mais atendimento a esse corpo físico? Para que serve o trabalho? Para pagar um abrigo melhor? Para comprar uma indumentária melhor? Para ter um alimento melhor? Para ter uma cama que vai dormir melhor? Quem está sendo atendido? O corpo físico. Qual o horário que se tira para dar o pão da alma? Todo mundo tem 24 horas. Todo mundo tem 24 horas. Ninguém nasceu com 25 horas. Não tem. Então, a criatura vai disciplinar o tempo dela de acordo com as suas prioridades. é quando ela começa a raciocinar. Espera aí, eu tenho que me disciplinar, eu tenho que encontrar um tempo. Então, o corpo humano é a nossa carruagem. Desde Platão, Platão já ensinava isso para os seus discípulos. O corpo é a nossa carruagem. Quem que comanda esse corpo é o Espírito imortal que tem que conduzir pelas rédeas? Como é que conduz? Quem são essas rédeas que conduzem esse cavalo que está lá na frente? Os pensamentos. São os pensamentos. Conduz os sentimentos. E quem é essa força que pôs? Os cavalos. E não ao contrário. Então, nós não estamos escravos desses cavalos. que são essas emoções, não. Nós somos o Senhor. Nós é que conduzimos. Porque, senão, o cavalo nos sai arrastando e vai nos jogar lá no abismo, lá longe. Se for o corpo que mandar as emoções. Então, é a hora. Ah, mas eu preciso da comida para viver. Sabemos disso. Mas, até nisso, nós precisamos parar para pensar que quantas pessoas colocam o alimento lá dentro e o alimento não digere. Quem é que deu o poder da digestão? Alguém sabe me explicar? O poder realmente está no alimento? Quem deu o poder da digestão? Quem é maior? Não é Deus? Eu não consigo jogar um alimento lá dentro e explicar como é que vai fazer esse ciclo que já está automatizado. Existe um poder maior. Então, eu vivo pelo alimento? Eu posso jogar o alimento aqui e o meu estado aqui no interno não vai trabalhar aquilo e vai me fazer mal. Eu não vou conseguir por mais alimento que eu boto, eu não consigo me alimentar. Que poder é esse? Então, eu não vivo pelo poder do alimento. Eu vivo pelo poder de Deus. É isso que a gente começa a compreender. Eu não vivo pelo poder de dormir, não. Vivo pelo poder de Deus. O restante são meios pelo qual a gente se refere para a nossa evolução. Instrumentos necessários a essa vida material ainda. Um dia já reencarnaremos em outros lugares que mais nada disso será necessário. Então, vamos olhar isso apenas como meio, cada vez utilizando com menos necessidade. Porque a única coisa que não pode faltar é Deus. Nós vivemos pelo poder de Deus. Que Deus assim nos abençoe a todos, nos ilumine, nos permita o esclarecimento, o momento durante os nossos dias para alimentar o nosso espírito imortal para a sua viagem rumo à evolução e ao progresso. Graças a Deus e pedindo sempre o envolvimento de todos os espíritos encarnados e desencarnados que desejam caminhar com Cristo. Muita paz, meus amigos. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Tchau, tchau.